o salve galerinha vamos continuar aqui com o arduino dessa vez a gente vai estar falando um pouco sobre variáveis né o que é uma variável variável é a representação gráfica aí de um espaço de memória ok o a aqui por exemplo representa o que tem dentro desse espaço de memória o b a mesma coisa número 2 o c número 3 e assim por diante né que tiver ali dentro beleza e o que uma memória guarda memória guarda uns e zeros ou tá ligado está desligado é o chamado bit um ou zero o byte seriam oito bits oito possibilidades aí de uns ou zeros né oito combinações no caso do bit nós temos duas duas possibilidades no caso do byte nós temos 256 se você combinar todos aqueles uns e zeros ali 11 tal que vai chegar 256 é de zero até 255 porque o zero também conta ok beleza então eu vou criar uma variável aqui de tipo inteira chamada a utilizar que o nosso monitor serial e colocar aqui seria o beguina iniciando um 9600 já fiz um tutorial dele vou deixar na descrição que o pessoal dá uma olhada eu vou pedir para exibir o que tem dentro de a no caso ali vou colocar um zero né beleza apareceu aí o zero e se eu tirar o valor vai aparecer zero do mesmo jeito não tem nada ali né um são todas as linguagens que fazem isso você padrão mesmo ele pode deixar algum valor que tiver lá dentro e vai continuar vou criar agora uma de tipo char chamada de b vou guardar o número 58 quando eu pedir para exibir ele vai me mostrar um carácter né dois pontos porque char de carácter 50 vai mostrar o número 2 é só a simbologia gráfica ali do número 2 aqui a gente tem um parênteses em 468 já tem uma letra d e é assim que funciona o char né tem um mapinha de caracteres que mostra todos os caracteres 63 aqui interrogação a partir do 65 a gente tem as letras né e a gente tem o a 66 a gente tem o b e vai seguindo a ordem aí ok se eu fizer a mesma coisa para o a que é tipo inteiro ela vai nos retornar um número né o número 66 porque ela já está preparada para receber valores inteiros e ali é preparada para receber caracteres ok vamos ver a boleana a boleana ela é verdadeira ou falso né se eu colocar o valor zero e vamos retornar zero aí porque no arduino verdadeiro e falso é zero ou é um é falso vai ser zero e o outro ou um ou qualquer número que não seja zero ele vai nos retornar um em seu tru ou é verdadeiro é falso belezinha agora a gente vai ver quanto ocupa uma variável né qual é o tamanho dela a gente lê ela em bait eu vou colocar aqui o texto bait para fazer isso a gente vai utilizar a função size off o tamanho de tamanho de a por exemplo né vamos ver quanto tem em bait sua a joia joia aqui dois baits um inteiro ele ocupa dois baits no arduino né as linguagens e padrão tudo eles ocupam quatro vamos ver a letra b que é de tipo char o char ele é um bait a metade o c é de boleano e também ocupa um bait vou deixar marcado aqui a gente já decorar aí temos outros tipos de variáveis por exemplo float que é um ponto flutuante vou colocar um valor de 66 aqui e ela vai nos retornar 66 mas com um ponto ali né são números quebrados e ok e a variável tipo flutuante ela é um pouquinho maior ela vai nos retornar quatro baits e eu não tá aqui a gente vai ver de tipo string vou colocar a letra e string para guardar caracteres é a maiorzinha né seis baits nem eu sabia disso a gente também tem o tipo short que é uma variação do inteiro né vou ver quanto fala aqui dois baits eu não sei porque mas no arduino era para ser a metade de um inteiro eu posso colocar o ente junto com o short também vai funcionar eu vou colocar aqui short igual a dois baits e eu ver com o ente é a mesma coisa agora a gente também tem o dobo e é o dobro né o dobro de um inteiro colocar aqui a letra g provavelmente vai dar quatro baits aí é isso aí quatro baits do nosso dobo a gente pode declarar dobo int também né não tem problema agora e agora a gente vai colocar o byte e o byte ele vale um byte mesmo né como o nome dele diz colocar aqui fazer um teste é isso aí um bait e é isso aí e vou arrumar aqui o tipo integer tipos craqueira quanto cabe é numa variável aditivo inteiro ela vai de menos 32 mil e setecentos e sessenta e oito até 32 mil e setecentos e sessenta e sete vamos ver aqui a short ela tá marcando a mesma coisa né isso no arduino o dobo ele cabe bem mais né quatro milhões aí e tem números negativos também por exemplo se eu colocar aqui o número máximo na variável int fazer um teste aí belezinha tá o valor ali mas se eu aumentar um número já atrapalha tudo né atrapalhou virou números negativos então você tem que saber o limite da variável né pode exceder o limite pra isso a gente utiliza variáveis maiores e vou testar agora o char char ele vai até 255 mas aqui eu tô utilizando ele como o carácter né 255 é em branco não tem nada se eu colocar aqui 254 vai aparecer aí o último carácter tem um mapinha que tem esses caracteres é só digitar ali no google eu já mostrei alguns setoriais não tem nenhum segredo ok o carácter como a gente já tinha visto bom se eu quiser fazer cálculos com a variável char eu posso também colocar o que tem nela dentro de um inter um inteiro né e agora vou colocar o agora vou colocar o valor máximo só que ele tem um probleminha ele tem uma limitação que ele só vai até 128 aqui não adianta ele vai nos retornar números aí embaralhados né tem um cálculo para pegar esses números mas não compensa não aqui eu vou colocar o número máximo né 128 são 128 possibilidades então é 127 o que o zero também conta belezinha a partir desse valor aí a gente já pode utilizar como inteiro eu já utilizei muito para fazer animações aí com um píxel a gente 10 tá normal aqui belezinha esse é o range agora vamos para debaixo vamos para o byte o byte também ele vai até 255 a gente pode utilizar ele como inteiro diretamente sempre tendo que obedecer aí os limites né um número que passar já embaralha tudo já virou um zero é isso aí o boleano eu esqueci de falar números negativos também ele vai dar como um qualquer coisa que não seja zero ou falso ele vai dar um até mesmo strings um string vazia é o que vem entre aspas né um string vazia tudo que dá um algumas linguagens dão string como zero né no arduino não é tudo é tudo um ele também não aceita null né algumas linguagens aceitam isso aqui não aceitam belezinha bom acho que é só isso o a string a gente utiliza para colocar conjuntos de caracteres né são letras aí acredito que até 128 letras ele aceita contando com os espaços a gente tem também o unsign que é um um número sem sinal né no caso o char e o byte eles já são unsign eles não aceitam números com sinais o byte também deixa eu apagar tudo aqui e vamos fazer um teste com o inteiro né o inteiro ele tem essa faixa de valores se eu colocar ele como unsign ele não vai mais aceitar números com sinais por exemplo aquele menos 32 ali eu vou ter que remover ele só vai agora de zero até o valor máximo ali né 32,767 continua sendo 2 bytes só que agora eu posso aumentar o valor né ele vai pegar o que tem no negativo e vai utilizar aqui é uma forma de aumentar o alcance da nossa variável só que agora a gente não pode usar números negativos né nem receber nem fazer cálculos com ele ok bom se eu colocar o sizeof aqui ele tem que nos retornar 2 bytes também não mudou nada é isso aí continua sendo 2 bytes se eu colocar eles em vetor ele simplesmente vai multiplicar por 5 era 2 2 vezes 5 10 né cada item do vetor equivale a uma variável beleza bom por enquanto é só isso espero que o pessoal tenha gostado entendido aí qualquer dúvida é só colocar nos comentários né não esqueçam de ativar o sininho aí que é bom pra melhorar um pouco o canal até a próxima galera valeu tchau